Dona de casa, vai naquela garrafa pet, você compra um litrão, dois litros daquilo, aí você põe no chão, teu filho vai lá e toma. Nossa! Então compra um desinfetante. Ah, vem um desinfetante. Qual desinfetante você quer? Jasmine. Jasmine. Então você vai na dona de casa. Dona de casa vai no supermercado. Como é que ela compra? Ela pega, abre, cheira. Esse é bom. Por que é bom? Jasmine. Gente, bactéria não tem nariz. Então não tem nariz. Então não adianta. Você tem que ver qual o princípio ativo que tem. Ninguém lê rótulo de nada, né? Aí você compra, aí está escrito lá. Mata 99,9% das bactérias, o desinfetante. Sabe por que não mata todas? Por quê? Porque eu tenho que ficar vivo. Exato, né? Você sabe ficar vivo. Mas isso aí... Adoro contar isso. Agora que eu entendi, eu achei que era um ser humano, mas é o bactéria. É o bactéria. Então, foi boazinha. Boa, boa, boa. Então, esse 99, se tu vai ler no rótulo, está escrito, quando utilizado, puro. Puro. Só que aí ele fala assim, para utilização em casa, você usa um copo, dois copos para cada 20 litros de água. Quer dizer, ele não mata a bactéria. Então, não é desinfetante. Precisa desinfetar a tua casa? Precisa desinfetar o banheiro, desinfetar a cozinha? Você acha importante? Claro. Para quê? Para não ter bactéria. E por que você não quer que tenha bactéria? Para não... Ah, eu estou ficando... Ah, meu Deus. Ajuda aí, Lene. Por que a gente não quer bactéria no banheiro? Por que a gente não quer bactéria no banheiro? Por que a gente não quer bactéria no banheiro? Porque a bactéria não é saia justa, né? É, o que a gente não quer... A bactéria não é saia justa? É, para não contaminar a gente com bactéria. Então, uma coisa triste que eu vou falar para você aqui, você está vivendo num mundo de bactéria. Um minuto depois que você passar, mesmo que você consiga matar, vai ter bactéria de novo. É mesmo? Claro, você está num mundo todo de bactérias. Primeiro, você não está morando em uma teína e em um hospital. Num negócio totalmente... A tua casa não tem que estar desinfetada. A tua casa tem que estar limpa e desodorizada. Limpa e desodorizada. Então, se você fizer uma solução com um litro de água... Anota aí, anota aí. Um litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato, né? A água e detergente vai limpar. O bicarbonato vai desodorizar. O que é desodorizar? É tirar o cheiro, aquele cheiro de xixi. Ah, tem, tem. Vai desodorizar. Cheiro de gordura, esse negócio vai tirar esse cheiro. Tá bom tua casa, não precisa mais nada. Ah, mas eu quero que a minha casa tenha cheirinho de flores dos campos verdes, verdeados das tundras africanas. Então, você vai no supermercado e compra um cheirinho verde das tundras africanas, esse negócio todo e passa. Tem aqui um cheirinho aqui. Olha que beleza. Então, põe isso aqui. Não precisa desinfetar. Então, por exemplo, se você usar água... E ácaro que o pessoal... Ah, ácaro que o pessoal... Travesseiro ou anti-ácaro, por exemplo? Vamos falar do travesseiro. Mas você terminou isso daí? Para o ácaro? Terminou? Ah, então, esse daqui do desinfetante, que eu falo que você não precisa... Se você usar água sanitária, por exemplo, porque o sanitário é tóxico, não precisa utilizar. O pessoal gosta de usar. Não precisa, gente. O fundo da tua geladeira está cheio de ponto oxidado, por causa da água sanitária. Se você pegar na tua mão, você vai dar dermatite em contato. Se tiver animalzinho, vai dar dermatite no cachorrinho. Aí, se você resolve que dona de casa adora dar química louca, mistura detergente com desinfetante de vinagre, não sei o que. Aí, faz o negócio e ela está hospitalizada. Então, nunca misture coisas que não vão. Mas você conseguiu? E aí, faz o negócio e ela está levando.